Obrigado de estar aqui em Orlando, de estar junto com vocês, junto com essa igreja. Nessa noite a gente quer mesmo unir os nossos corações com os de vocês pra dar toda a glória e toda a honra pra Jesus, porque Ele é digno. Amém? Amém, Senhor. Nós te amamos nesse lugar, Jesus. Nós rendemos o nosso coração a Ti, Senhor. Nós dizemos pra Ti, Senhor, que nada se compara contigo, Senhor. Nada se compara, Senhor, com andar contigo, Jesus. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos, Jesus, nos deixa nos assentar, Senhor, a Tua mesa e comer da Tua presença, Senhor, e comer da Tua palavra, Senhor, e nos deleitarmos, Senhor, em quem Tu és. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva num lugar mais alto e mais perto de Ti nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu poderia pedir um milhão de coisas Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro Se todos os pedidos que fiz fossem atendidos por Ti Uma coisa só peço e é por ela que eu vivo Nada se compara com Tua glória Nada se compara com Tua glória Jesus Nada se compara com Tua glória Jesus Nada se compara com Tua glória Nada se compara com Tua glória Senhor Nada se compara com Tua glória Yeshuah Ele é De quando haver E volem Votra dor Nada 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 se compara O Toi, coragem Jesus Oh Nada Nada se compara Com Tu adora Jesus Oh Nada Nada se compara Com Tu adora Senhor Oh 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 Nada se compara Com Tua glória Oh Pois Tudo o que eu quero é beber de Tua glória Tudo o que é seu é comer de Tua presença Meu maior desejo é estar em Tua mesa Como eu te amo Se me convidas aqui que eu quero estar A mesa da princesa jamais abandonar Se este é o meu lugar Se este é o meu lugar Se este é o meu lugar É tudo o que eu tenho Tudo o que eu quero é beber de Tua glória Tudo o que eu ansio é comer de Tua presença Meu maior desejo é estar em Tua mesa Como eu te amo Se me convidas Se me convidas aqui que eu quero estar Na mesa da presença jamais abandonar Se este é o meu lugar Senhor É tudo o que eu tenho E quero É tudo o que eu tenho Deus É tudo o que eu tenho Deus Tu és tudo É tudo o que eu tenho Deus Tudo o que eu quero é beber de Tua glória Tudo o que eu ansio é comer de Tua presença Meu maior desejo é estar em Tua mesa Como eu te amo Se me convidas aqui que eu quero estar A mesa da presença jamais abandonar Se este é o meu lugar Se este é o meu lugar É tudo o que eu tenho É tudo o que eu tenho Deus Deus É tudo o que eu tenho 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 Tudo o que eu quero é beber de Tua glória Tudo o que eu tenho é comer de Tua presença Meu maior desejo é estar em Tua mesa Como eu Te amo Se me convidas, aqui que eu quero estar A mesa da presença, jamais abandonar Se este é o meu lugar, se este é o meu lugar É tudo o que eu tenho Vamos cantar nesse lugar que Ele é santo Santo Oh, Santo Santo Oh, Santo Santo Oh, Santo Vamos cantar santo em hebraico Oh, Santo Oh, Santo Oh, Santo Oh, Santo Jesus Jesus cardos Kardos Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Mais que a própria vida, Deus, nos deixa ser a geração que busca a Tua glória. Mais que a própria vida, Deus, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença. Nos deixa ser, nos deixa ser a geração que busca a Tua glória. Mais que a própria vida, Jesus, nos deixa ser a geração que busca a Tua glória. Mais que a própria vida, sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença, Deus. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença. Vamos cantar juntos. Deixa ser a geração que busca a Tua glória, Deus, mais que a própria vida, Senhor Jesus. Deixa ser a geração que busca a Tua glória, Deus, sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença, Senhor. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não me deixe sair da Tua presença. A deserves a geração que a Tua presença, Deus, sem Ti não irei, 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 não me deixe sair da Tua presença. Oh, 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 oh Senhor Vamos pedir todos juntos, me deixa ser Nos deixa ser A geração que busca a Deus A Tua glória Mais que a própria vida Nos deixa ser A geração que busca a Tua glória Mais que a própria vida Sem Ti, sem Ti não irei Sem Ti não irei Não me deixe sair da Tua presença Meu Jesus Sem Ti não irei Sem Ti não irei Não me deixe Sair da Tua presença Sabe, a Palavra de Deus fala aqui Que a nação de Israel Não ia ver A face do Senhor de novo Até que eles clamassem Bendito é o que vem em nome do Senhor Porque eles rejeitaram o dia da visitação deles Eles rejeitaram O que estava acontecendo Eles rejeitaram a promessa de Deus mesmo Que tinha vindo pra eles E nesses dias Quando a gente tem podido trabalhar Na nação de Israel A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco Mas a gente tem visto Essa geração Aprender a cantar Bendito que vem em nome do Senhor Essa geração de judeus Abrindo seu coração De palestinos Abrindo seu coração De pessoas que vieram de um De um lar muçulmano Abrindo seu coração Pra cantar pra Jesus Pra cantar pra Yeshua Pra Yeshua Em hebraico Em árabe Em inglês Até em português Eles cantam lá com a gente Cantando Bendito é o que vem em nome do Senhor Então A gente queria cantar Essa canção com vocês Que tem falado tão profundamente Ao nosso coração Amém A letra é bem fácil Então eu queria que vocês Cantassem junto conosco mesmo Como uma declaração do Senhor Do que Ele está fazendo De que Ele está voltando De que Jesus está tão pertinho de voltar E de restaurar todas as coisas Amém E então as crianças Pelas ruas Cantarão Espalhadas Com Jerusalém Se dirão Que és bendito Tu és bendito Meu amado Nesta nação Nesta nação Se encantarão Então E então As crianças Pelas ruas Cantarão Espalhadas Por Jerusalém Se dirão Que és bendito Tu és bendito Meu amado Nesta nação Se encantarão Se encantarão Nós sabemos Nós sabemos Que sim Se encantarão Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem Em nome do Senhor Tu és bendito Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem Em nome do Senhor Bendito é o que vem 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 Amém. 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 Bendita é o que vem. Amém. 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 Vamos cantar mais uma vez em hebraico. Bambu Chabal B'Shem Adonai. Bambu Chabal B'Shem Adonai. Agora em árabe. Bambu Chabal B'Shem Adonai. Bambu Chabal B'Shem Adonai. Bendita. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Nós te recebemos Deus. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Eu queria chamar as crianças aqui na frente. Todas as crianças. Eu gostaria de... Oh, eu tenho que falar em inglês em algum momento para as crianças. Eu gostaria de chamar as crianças em frente. Acho muito interessante que ele acabou de cantar essa música que as crianças clamavam. Osana. Bendita é o que vem em nome do Senhor. Uma vez eu falei, eu trouxe uma mensagem em um casamento e eu falei assim um pouco sobre da personalidade do caráter de Jesus. E na Bíblia a gente lê que as crianças elas cantavam músicas para Jesus. E eu fico pensando, poxa, para a gente se aproximar de criança, a gente não pode... Eu não consigo imaginar um Jesus assim, vem, vem todas as crianças, vim de após a mim, que eu vos abençoarei. Acho que que criança vai se aproximar de uma pessoa assim. Eu acho que Jesus tinha um caráter que atraía as pessoas. E eu acho que ele devia abaixar e conversar, e aí, como é que você está, tudo bem? Com aquela alegria que ele tem. E é por isso que eu tenho certeza que Deus fala para a gente receber o reino de Deus como uma criança, porque a gente recebe realmente com alegria. Tá certo? Vamos orar para as crianças. Tendo as mãos aqui, rapidinho, por favor. Deus, muito obrigado por este momento. Quero te agradecer por cada vida que está aqui, preciosa, diante dos teus olhos. Obrigado por cada família representada. Que o Senhor abençoe, Deus, realmente esse momento que eles vão passar agora, aprendendo mais da Tua Palavra, Father. Father, I pray that you bless each kid here, and I pray that you bless their time reading your word and gaining more understanding of your word, Father. Thank you in Jesus' name. Amen. You dismissed. Que louvor abençoado. Quem foi abençoado nesta noite pelo louvor? De glória a Deus. Amém? Eu queria chamar o Rodrigo aqui, o pessoal do Ministério Voz de Muitas Águas. Queria que eles compartilhassem um pouco do que Deus, para a gente entender um pouco melhor desse ministério que Deus confiou nas mãos dele. e, pastora Simone, queria que você viesse aqui também. Eu queria só que eles compartilhassem um pouquinho do que Deus tem feito no Brasil e em Israel, e para vocês conhecerem eles também um pouquinho mais. Amém. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. É muito legal mesmo. Eu estava falando para o Gil aqui. Obrigado. Impressionante como a gente encontra brasileiro aqui, né, cara? Primeira vez vinha nesta cidade e eu falei, meu Deus, tem muito brasileiro aqui. Que benção. Faz bem, é bom. Vocês abençoaram a gente por permitir que a gente adorasse aqui junto com vocês, porque faz falta adorar com o povo brasileiro. A gente ama demais mesmo essa nação. Mas eu queria, para falar um pouquinho do que nós temos feito, de quem a gente é, eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Mateus, capítulo 23. Eu vou ler do 37 em diante. Jesus estava entrando em Jerusalém e ele clamou sobre a cidade de Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que foram enviados a ti. Quantas vezes eu te quis reunir debaixo das minhas asas, como uma galinha reúne seus pintinhos, mas vocês não o quiseram. Vejam agora, sua casa está deserta. E eu digo a vocês que vocês não me verão mais até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe, essa é uma palavra que é uma realidade tão forte da gente viver sendo cumprida nos nossos dias. A nação de Israel, aquela nação inteira, sejam os árabes, sejam os palestinos, sejam os árabes cristãos, os muçulmanos, os judeus ortodoxos, pode ser o mais maluquinho ortodoxo, mais religioso, os cristãos, católicos, que são bem presentes também na nação, aquela nação inteirinha tem que clamar, cantando, recebendo, dizendo, bendito és tu, Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer. A gente tem visto isso acontecer na vida de jovens que têm realmente entregue a sua vida para o Senhor, que têm entregue a sua vida para Jesus, para Yeshua, e que têm decidido naquela nação viver a presença de Deus, viver, aprender a cantar essa canção com a vida. Sabe? Porque a adoração é muito mais do que as músicas que a gente canta ali em cima. A adoração é a vida que a gente vive diante do Senhor. E, gente, Jesus está voltando. Ele está voltando. Eu tenho morado em Israel. Eu fui enviado para lá há quatro anos e meio atrás. E, vivendo lá, às vezes você vê, assim, os sinais, as coisas que estão acontecendo no dia a dia. É tão claro que Ele está voltando. É tão claro que está próximo. E que a gente, como igreja nas nações, tem muito trabalho para fazer para preparar o caminho para Ele vir. Para preparar o caminho para trazer as pessoas para o reino. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre quem a gente é, assim, o que a gente tem feito para cooperar com Jesus nisso. O Voz de Muitas Águas é um ministério que nasceu há 12 anos atrás no Brasil com o desejo, com o coração de ver jovens sendo treinados, sendo impactados pela presença de Deus, realmente sendo salvos e sendo preparados e treinados para serem liberados no seu chamado no Senhor. Quando eu fui enviado para Israel, eu tinha 19 anos de idade. Eu já tinha passado pela escola de treinamento ministerial. Eu tinha sido ordenado já como missionário. Porque parte tão grande da visão que o Senhor deu para nós é de equipar uma geração quanto mais cedo melhor. Quanto mais jovem melhor. E o Senhor tem tomado aqueles jovens da escola de treinamento ministerial lá no sul do Brasil, lá em Blumenau, e eles têm aprendido a caminhar na presença do Senhor todos os dias. E como fruto desse desenvolvimento, a gente está vendo muita transformação mesmo, gente. Eu podia contar para vocês tantas histórias. Um dos ministérios das obras mais, para mim, mais importantes que a gente faz hoje é dentro de um presídio para menores infratores, que são só jovens menores de idade que estão presos por crimes como assassinato, como tráfico de armas, tráfico de drogas. E a gente tem visto mesmo a presença de Deus descer naquele lugar e transformar a vida deles. Alguns dos jovens que saíram da prisão hoje moram conosco na nossa base de treinamento e são os obreiros que voltam toda semana, duas vezes por semana, lá para a prisão para pregar o evangelho para os novos que estão lá. E a gente vê assim, sabe, rapazes que eram assassinos, que realmente eram assassinos, que tinham matado pessoas. Tem um rapaz lá que matou um taxista por causa de cinco dólares, de dez reais. E você vê a vida dele hoje é uma bênção. Ele é uma bênção transformada. Um rapaz que é, sabe, que está andando reto diante do Senhor, buscando a presença dele. A gente chega nos cultos para adorar na nossa base e é um espaço assim. E nas fileiras da frente, assim, tem as cadeiras, mas nas fileiras da frente sempre vêm eles. Os jovens que saíram do presídio, que saíram das ruas, que saíram da droga. E eles estão sempre aqui na frente, assim, adorando ao Senhor Jesus com toda força. Porque eles sabem o quanto eles precisam de Deus. E há seis anos atrás o Senhor falou conosco sobre esse versículo aqui, a respeito do nosso papel com a nação de Israel, de dizer, cara, vocês como igreja foram chamados para provocar o ciúme dos judeus. Não está escrito isso na palavra? Vocês foram chamados para tocar no coração daquela nação e trazer ela de volta para Jesus. Então, o Senhor tem nos dado a graça mesmo de andar naquela terra e de ensinar aquela geração a receber Jesus. Hoje a gente já está em algumas cidades da nação, em Israel, a gente está em Nazaré, que foi a cidade onde a gente começou, que é uma cidade predominantemente muçulmana hoje, e tem a parte judaica da cidade. Hoje o Senhor deu para nós a possibilidade de estar trabalhando bem na divisa entre a parte muçulmana e a parte judaica, tanto com os muçulmanos quanto com os judeus. e na cidade de Puria, que é uma cidade pertinha da Galileia, no Mar da Galileia. Alguém que já foi para Israel? Não? Ô gente, vocês têm que conhecer. Ah, lá atrás tem vocês, né? Legal. Sabe o Mar da Galileia? A nossa base de treinamento em Israel fica assim, tem o Mar da Galileia, daí sobe uma montanha e a gente está no topo daquela montanha, de frente para o mar lá. É uma benção mesmo, é um presente do Senhor, aquele lugar. Mas, andando lá, a gente tem visto realmente jovens de toda a nação. Aquela nação é mergulhada na religiosidade, porque as pessoas ou são extremamente ortodoxas, judias, ou são muçulmanas, ou são cristãs, católicas, ou são extremamente seculares, cheias de esoterismo e de um monte de coisa. E a gente tem visto essas pessoas serem alcançadas pelo Senhor Jesus. Amém? A gente tem realmente, meu, andado com o coração cheio de gratidão diante do Senhor. Cheio de gratidão mesmo pelo que ele tem feito em reconciliar árabes e judeus. Esse é o papel de toda aquela nação cantar bendito é o que vem em nome do Senhor. de ver todos eles cantando. Amém? O pastor vai falar, depois eu queria falar só um... Ah, deixa eu só falar rapidinho. Olha só, rapidinho. A gente tem ali na bancadinha ali fora, tem um CD do ministério que chama Glória, que foi gravado ao vivo no Fogo e Glória em Belo Horizonte. É uma benção mesmo o CD. E esse livro que a gente traduziu do pastor Tom Hess, da Casa Internacional de Oração para Todas as Nações em Jerusalém, é um livro que explica a aliança de Deus com Abraão e como é que ela se relaciona com a igreja, como é que se encaixa o povo árabe nessa aliança, como é que fica a situação da terra. É um livro excelente mesmo. E a gente trouxe uma caixa dele em português e o CD em português e em inglês. Também está ali, disponível ali no fundo. Amém. Eu só quero deixar dois versículos para vocês. Foi muito bom, assim, enviar o Rodrigo tão cedo para lá e ver esses quatro anos e meio ele realmente andando naquela terra. E a gente vivendo mesmo essa palavra. Quando eu entrei a primeira vez em Israel e eu passei assim, saí do aeroporto e fui em direção a Jerusalém, eu passei 30 dias em treinamento a respeito para aprender sobre interseção entre o povo árabe e o povo judeu, para a reconciliação. Então, eu fui para a Casa de Oração do Tom Hess, que é o que escreveu esse livro. E quando eu passei pelo portão, a menina que estava comigo, assim, quando eu estava entrando em Jerusalém, tipo, não tem um portão lá, mas eu estava entrando em Jerusalém, ela falou assim, a gente está entrando em Jerusalém. E essa palavra o Senhor me deu, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e a pedreja daqueles que são enviados. E isso ficou tão forte nos primeiros dias do meu coração que eu falei, Senhor, o que tu está falando assim? E falando mesmo e ele gritando a necessidade daquele povo se converter. E nós, com nosso papel como igreja, como salvos por Jesus, de levar mesmo a mensagem naquela nação, sabe? De orar, de interceder, de buscar a face do Senhor, para entender os dias de hoje o que o Senhor está fazendo. E durante o período que eu estava lá, e andando pela cidade, andando no lado árabe, andando no lado judeu, intercedendo, buscando o Senhor mesmo para compreender aquele povo, para compreender aquela nação, o Senhor num dia de oração, de intercessão mesmo, olhando assim no Monte das Oliveiras, tem um lugar especial de oração. E tu fica de frente para todo o muro da Jerusalém Antiga, assim, tem todo, aí tem um portão dourado, e eu estava sentada ali e o Senhor começou a falar comigo a respeito de orar mesmo, interceder e profetizar. Porque assim, encostado num muro, no portão dourado, onde diz que Jesus vai passar e vai entrar por ali, e os mortos vão ressuscitar. E aconteceu e vai acontecer de novo na volta dele, tem um cemitério de árabes e tem um cemitério de judeus. E eu olhando aquele vale de ossos secos, sem vida nenhuma aí, eu falei, meu, amém, eu vou orar. Mas olhando toda aquela morte, mas olhando para a nação de Israel. E eu comecei a orar aqui sobre... Comecei a profetizar mesmo em oração para que o Senhor desse vida para o vale de ossos secos. E isso está em Ezequiel 37, tem uma passagem que eu quero ler bem rapidinho e deixar para vocês, que isso vem a marcar o coração de vocês mesmo para entender o que está acontecendo em Israel nos dias de hoje. Então me disse, 3711, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu as nossas esperanças. Estamos de todos cortados. Em algumas versões está exterminado, mas no hebraico a palavra para essa palavra exterminado é cortado. Vocês já vão entender. Portanto, profetize e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E nos próximos capítulos fala muito sobre que o Senhor ia glorificar o nome dele nas nações pelo que ele iria fazer com Israel. Essa palavra começou a queimar e eu comecei a profetizar mesmo. O Senhor traz vida, traz conversão para o povo judeu, sabe? Estabelece mesmo o teu reino nessa nação. E o Senhor começou a dar sonhos de mandar o Rodrigo ver mesmo essa terra, sabe? Jovem, se dobrando ao Senhor, aceitando a Yeshua como seu Senhor de Salvador, declarando o bendito que vem o nome do Senhor. E, como brasileiro assim, eu falei, meu Deus, o que Deus vai enviar a gente, né? Tão pequenininho lá no sul do Brasil. E ele começou a crescer mesmo os sonhos dele no meu coração e no coração de todo mundo que está na base. E um ano depois, um ano e meio depois, o Rodrigo foi enviado para lá. E desde esse dia ele foi estabelecido e está sendo usado mesmo pelo Senhor. Todos, o nosso trabalho tem sido com pessoas mais velhas, com jovens, com crianças, com adolescentes e, principalmente, antes desse pessoal entrar no exército. Porque com 18 anos eles entram no exército e ficam 3 anos os meninos e 2 anos as moças. Então, é um dos maiores rompimentos mesmo a conversão deles antes do exército. De eles entrarem convertidos a Yeshua, a Jesus e ser a diferença. Porque a maioria desses jovens, gente, saem do exército, vão para a Índia, vão para o Rio de Janeiro e passam um ano perdidos às drogas, sabe? Gastando, o governo dá muito dinheiro no final do exército. Então, eles entregam a vida mesmo a todo tipo de promiscuidade. E o favor que Deus tem nos dado com essa geração é realmente de levar a mensagem, de levar o evangelho, de viver com eles, de passar dias com as crianças. A gente tem um culto de criança à tarde. Um dos jovens que está sendo treinado na base em Israel, ele é pastor das crianças. E é demais, assim, porque eles têm cantado mesmo, sabe? Um dos melhores cultos para mim é o deles. Porque eles atraem a presença de Deus. Porque a próxima geração que está se levantando naquela nação declarando que Jesus é o Senhor. Amém? Então, nessa passagem aqui diz que eles foram cortados. Eles mesmos declararam que eles tinham sendo cortados. Amém? Em Romanos, que fala sobre os ciúmes, fala de que nós fomos abençoados na maldição deles. Vou cortar aqui, vou ser mais rápida aqui. A palavra de Deus diz ali também que eles foram arrancados. Mas, quando fala a nosso respeito como igreja, ele usa a mesma palavra, cortado. Tipo assim, não fica soberbo, não. Não rejeita Israel. Não rejeitem ele, porque na benção deles, imagina como que você vai ser abençoado. Se na maldição, se na rejeição, nós, gentios, fomos abençoados, imagina na benção dessa nação. Imagina na conversão deles. O quanto nós, como igrejas, vamos ser abençoados mesmo. E é a mesma palavra que é usada, é cortado. Então, lá atrás, quando foi profetizado e eles reconheceram que eles foram cortados, vocês conseguem compreender? E hoje, o que o Senhor está fazendo? Está enxertando novamente. Nós não fazíamos parte e nós fomos enxertados. E eles fazem parte. E está começando isso. E está começando. Nesses dias, eu tenho realmente visto o pessoal, aquela nação, declarar bendito que vem o nome do Senhor. Declarar em árabe, em hebraico, em português. Eles fazem questão de aprender o português. Eles amam o brasileiro, gente. Eles amam. Quem já foi para lá sabe que é muito bem recebido mesmo. É uma nação que encontrou favor nas nações. Sabe? E em Israel, a gente é muito parecido assim. Sabe? O brasileiro é muito parecido com o judeu. Amém? Mas eu quero que guarde isso no coração de vocês. E que vocês intercedam para que continue, para que seja mais rápido possível. porque é a nossa bênção. Amém? Eu vou receber eles com carinho, gente. Muito bom o trabalho que eles têm feito. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecê-los no ano passado, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, quando ele teve uma conferência sobre Israel. E foi, realmente, o senhor falou muito comigo, falou muito ao meu coração a respeito do papel de Israel nos últimos dias. Porque a Bíblia inteira, nós lemos a história do povo que Deus escolheu, que separou. Mas será que a gente sempre vai ficar lembrando das coisas que Deus fez? Mas e o que Deus está fazendo hoje? Às vezes, nós, como cristãos, nós olhamos muito para as nossas dificuldades, nossas necessidades. Mas Deus está fazendo um trabalho grandioso de redenção de toda a criação. E quando eu me converti ao cristianismo, eu nasci e fui criado dentro da igreja. Mas, com meus seis anos, eu aceitei a Cristo. E, nos meus anos, na minha adolescência, eu achava que era só igreja. Jesus é só ali dentro da igreja, só quatro paredes. E é isso. Mas, quando a gente vai crescendo, a gente vai realmente aprendendo mais sobre o evangelho, a gente vê que o chamado é para os confins da terra. A gente acha que a gente vai ficar preso e limitado, mas é realmente para irmos. E, enquanto nós andamos, caminhando, desenvolvendo a nossa salvação, é que Deus vai realmente revelando mais o seu propósito. E, realmente, Deus tem feito grandes coisas em Israel, como Ele tem feito aqui, como Ele tem feito no Brasil. E, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem conversar com eles depois, ao final do culto. Está certo? Bom, eu queria falar sobre... A mensagem que eu queria falar hoje é sobre pedidos. Quando você... Alguém aqui se lembra do... Bom, quem realmente teve uma experiência com o Senhor, lembra do pedido que você fez para Ele. Eu gosto quando, na palavra de Deus, quando Jesus, Ele andava pelas ruas de Jerusalém, Ele via algumas necessidades no meio da multidão, Ele sempre perguntava... Eu amo essa pergunta. O que queres que eu te faça? E eu... Falando um pouquinho da minha... Antes da gente ler a passagem... A minha vida, quando eu tinha 17 anos, eu fui batizado com 11 anos, mas somente quando eu tinha 17 anos foi que, realmente, eu ouvi a voz do Senhor. Foi quando eu percebi, realmente, a magnitude do meu pecado, a malignidade do meu pecado, do meu ser diante de Deus, a distância, quão suja eu estava. E eu ouvia a voz do Senhor. Eu estava no acampamento da igreja, eu ouvia a voz do Senhor. E quando eu ouvi Deus falando comigo, eu realmente... Eu fiquei de joelho e eu realmente... Eu ouvi isso. Essa pergunta é importante para mim, porque... Primeiro, porque está escrito nas Escrituras, porque Jesus falou. E porque eu também, quando eu tinha 17 anos, Deus me fez essa pergunta. Porque eu estava confessando o meu pecado, chorando diante dEle. E eu vi isso claramente, o que queres que eu te faça? E o meu clamor para Deus, naquele momento, eu estava de joelho, eu falei, Deus, eu quero falar só contigo. E eu começava a repetir, eu quero falar só contigo, Deus, eu quero falar só contigo. Aí eu aumentando a voz, mas eu não vou aumentar aqui não, senão vocês não vão gostar, ficou muito alto. E eu falava, repetindo, e aquilo ali foi criando assim, criou algo dentro de mim. E o Senhor realmente falou comigo, é isso que estou contigo. E aquilo ali foi um consolo tão grande para a minha vida, porque eu vi realmente naquele... Eu não entendi tudo na hora, não. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver que eu realmente recebi o perdão de Deus naquele momento. E tudo que eu mais queria era isso. Mas na nossa vida caminhada cristã, não fica só naquilo ali. Apesar de que momentos depois, semanas depois, meses depois de eu ter tido essa experiência com o Senhor, eu ficava toda vez de joelho tentando chorar, tentando buscar a Deus e falar, Deus, fala de novo comigo, aquela voz que o Senhor falou, eu quero ouvir. Mas não é sempre assim que Deus fala. Ele usou, inclusive, um pastor para falar comigo e falou, eu tive tantas experiências na minha vida, mas nem sempre Deus falou dessa forma comigo. E aí eu comecei realmente a desenvolver, buscar mais o Senhor. E eu vejo que nós, cristãos, a gente pede demais. A gente pede muita coisa. Mas a gente pede por quê? Quando você nasceu, você trouxe alguma coisa para a Terra? Não. Então, a Bíblia diz que todo dom perfeito, a palavra dom perfeito, seria um presente, uma dádiva. Ela vem do alto, descende do Pai das luzes. Então, nós vemos assim, na nossa vida com o Senhor, sempre a gente pede coisas. Mas quem acha que é ruim pedir? Ainda bem que ninguém levantou a mão. É bom pedir, mas melhor ainda é receber. Eu vou falar um pouquinho de alguns pedidos. Como nós cantamos, a gente cantou aqui, eu quero comer de Tua presença, eu quero estar na Tua glória, eu quero ver a Tua glória. A gente, na palavra do Senhor, na Bíblia, nós temos tantas pessoas, temos registrados tantos pedidos. Alguns pediram bem, alguns pediram mal. Nem não significa também que pediram mal, não receberam. Mas eu queria que a gente abrisse a Bíblia. Vamos começar lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Abre comigo lá quem tem. E quem não tem, pode compartilhar com a pessoa do lado. Tiago, 4, versículo 3. Alguém que tem uma voz bonita, pode ler alto para a gente, por favor. Pode repetir, por favor. Pode repetir, por favor. Você pode pensar em algo específico que você orou? Vou dar só um segundinho. Pense em algo específico que você orou recentemente, ou uma experiência que você se lembra, e reflita sobre esse pedido que você fez, sobre o que você orou e se você recebeu ou não. Vou compartilhar o meu conselho. Deu tempo para vocês pensarem? Vou compartilhar o meu pedido que eu fiz no ano passado. Eu estava estudando em Londres e eu aprendi lá... Não foi com ninguém, mas foi meu relacionamento mesmo com o Senhor. Eu aprendi assim a focar. Porque às vezes a gente quer tanta coisa, a gente nem sabe o que a gente quer. Aí eu peguei um papel... Eu não estava nem querendo orar não, mas peguei um papel e escrevi. O que eu mais queria que Deus fizesse por mim? E eu estava num momento bastante difícil na minha vida e eu falei... Eu escrevi dessa forma. Eu queria ter trazido o papel, mas eu só escrevi aqui os pedidos. Eu queria ficar perto de Deus, ter um relacionamento bem íntimo dEle, crescer. É o Senhor que foi o meu primeiro pedido. O meu segundo pedido, eu queria que meus pais fossem na minha formatura em Londres. E que Deus concedesse a gente a benção de ir para Israel. Porque era o sonho... Eu já tinha ido para Israel antes, mas era o sonho da minha mãe. Eu cresci... Minha mãe sempre falava... Tem uma foto de Jerusalém na sala e minha mãe sempre falava com as pessoas... Eu quero ir em Jerusalém. Um dia eu vou em Jerusalém. Minha mãe achava que Jerusalém era o país. Mas ela nem sabia, mas ela queria ir. E esse foi o segundo pedido. O terceiro pedido que eu fiz foi que eu queria... Perdão, esse é o terceiro da minha mãe. O segundo é que eu queria formar com notas muito boas. Não eram boas, não. Muito. Esse pedido, não sei. Talvez fique aquela coisa assim... Ah, competição. Mas lá tinha muita competição. Acabou que a gente fica sendo contaminado. E eu fiquei realmente nessa coisa. Eu quero nota boa. Foi o meu segundo pedido. O terceiro pedido é a viagem dos meus pais para Londres e a viagem para Israel. Eu tive que trabalhar muito para isso acontecer, mas Deus me deu graça. E o quarto foi que eu queria servir. E já tinha... No ano de 2006 eu recebi um convite do pastor David para vir trabalhar aqui na igreja. Mas em 2007 eu fui estudar em Londres e a gente não viu essa possibilidade acontecendo. Mas eu tive esse pedido porque eu sabia que a gente já tinha esse relacionamento próximo. E Deus já estava realmente fazendo algo no meu coração em relação à First Baptist. E foram esses quatro pedidos que eu fiz. Eu escrevi no papel. Eu escrevi e ficava pensando, lembrando. E, para minha surpresa, Deus atendeu todos eles de maneira cronológica. Eu achei muito interessante. Porque eu... Aquele versículo que diz assim... Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo que sejam conhecidas dele as nossas petições. Esse versículo se tornou real na minha vida. Porque eu li antes. A gente lê. A gente... Eu vou falar um pouquinho da parábola do Rico Tolo. Quando ele... A parábola está inserida lá em Lucas. O texto que vem antes e o texto que vem depois. Jesus, ele fala... Não estejais ansiosos. Não se preocupem. Nos dois textos. E fala... E fala... E a parábola do Rico, do Rico Tolo, diz que ele realmente... Ele se preocupava com coisas que não eram realmente o que Deus realmente... De maior importância para Deus. Mas antes da gente ler a parábola que vai ser a coisa final, eu queria que a gente desse uma olhada em alguns pedidos de algumas pessoas na Bíblia. Tá certo? Eu queria que vocês abrissem... Bom, lá comigo em 1 Samuel 1, do versículo 9 ao 20. Alguém pode ler para a gente? Do 9 ao 20. Uau. Eu fui clavar para a gente... Esse é o seguinte... Tá certo? Não beleza. Mãe pode ler a partir de uns pedidos de dois meses... Você pode ler... E a partir de uns pedidos de dois meses... Que o lugar erau... Mãe pode ler e ler... Amém. 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 Obrigado. Amém. Foi, Ana, ela tinha um pedido. Foi um bom, era um bom pedido que ela fez ao Senhor? Vocês julgam esse pedido ser um pedido bom? Ok. Eu também, eu com certeza foi realmente um pedido bom. Foi atendido? Foi. Glória a Deus. Vamos olhar mais um pedido, mas eu queria que vocês abrissem comigo em 1ª reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 1ª reis, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Não, perdão, pera aí. 3, 3, 3? Ah, é isso mesmo. Obrigado. Então, agora você lê. 3, 3. 1ª reis, 3, 3? Não, não é não. Ih, você não vai ler não. Bom, o pedido é o seguinte, eu acho que eu perdi na referência aqui, desculpa, alguém? 3, 5, obrigado. Pode ler, por favor? Ah, não. Não, não. Não. Ah, vocês foram direto nesse, mas era no próximo, gente. Esse é o pedido de Adonias. Adonias, ele era o outro, eu vou lembrar aqui rapidinho, mas obrigado por ter, é um bom pedido. Salomão foi um excelente pedido que ele fez ao Senhor, eu acho maravilhoso para o tempo. Mas o pedido de Adonias foi que ele queria se, ele queria usurpar, ele queria tomar o reino que tinha sido dado para Salomão. 5? 5? Só que é o seguinte, ele falou que ele ia ser rei, só que o reino foi prometido para Salomão e ele realmente não conseguiu, só que ele pediu, foi até a mãe de Salomão, Bate-seba e pediu para ela, eu queria que vocês me dessem a bichague, que era a mulher que tinha sido comissionada para cuidar de Davi na velhice dele. Então, esse pedido dele foi realmente negado, ele foi morto, Salomão o matou. E eu fiquei assim, poxa, ele pediu uma esposa, por que isso foi considerado ruim? Mas o texto mesmo fala que as características dessa de Abichague era que ela estava cuidando de Davi na velhice, então ela ficou próxima do reino, então ela tinha acesso a muitas coisas do reino. Então, aquele pedido dele era como se ele ainda estivesse pedindo por poder e de alguma forma ele poderia tomar o trono. Foi essa uma das explicações que eu li e para mim que é mais plausível. Esse pedido foi negado, realmente foi, o que foi detectado no pedido dele era essa questão de usurpar o trono, essa usurpação, essa ganância. Um outro pedido que a gente sabe também é a oração de Jabez, que está em 1 Crônicas 4, 10, que acho que também é uma das orações que todo mundo, muitas pessoas fazem. E é uma oração nobre, porque a gente pede por coisas que Deus realmente deseja nos dar, Ele quer nos dar uma boa vida. Mas vamos direto então a parábola, finalmente, Lucas 12, capítulo 12, começando do versículo 13. Eu vou ler essa aqui para a gente acelerar um pouco. Lucas 12, capítulo 13, diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, diz-lhe a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse foi o pedido, ele queria que o irmão repartisse a herança. Mas Jesus disse, homem, quem comissionou a mim ou quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza ou ganância, porque a vida de uma pessoa, de um ser humano, não consiste na abundância do que possui. E propôs então uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido uma abundância, e ele arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei todos os celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regozije-se. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que a gente pode detectar nesse pedido desse jovem que veio até Jesus? Vamos fazer uma ilustração aqui. Eu acho que ele era o irmão mais novo, está certo? Eu acho que ele era o irmão mais novo, querendo a herança do irmão mais velho. Naquele tempo, na Palestina, o irmão mais, o primeiro, o primogênito, ele sempre tinha a bênção, ele recebia o direito, às vezes, de família, essas coisas todas. Então, esse pedido dele, eu penso que pode ser, Jesus detectou, com certeza, cobiça, ganância nele, mas pode ser uma questão, assim, de divisão. Porque eles poderiam muito bem, de alguma forma, ajustar e fazer um acordo com a herança, ao invés de realmente o irmão mais novo pegar a herança, dividir tudo e sair e deixar, e tentar, e desufruir a vida dele. Para mim, essa é uma das coisas que foi detectada, essa ganância dele. Agora, Jesus, é interessante que ele fala, você acha que Jesus poderia ter resolvido esse problema entre a herança dos dois? Quem acha que sim? Com certeza. Mas, ele decidiu não resolver. Ele falou, quem me apontou como juiz? Bom, eu creio, na Bíblia fala que Jesus, ele é o juiz, ele vai julgar a todos, ele está sentado no trono branco. Só que, era uma missão ali, aquele pedido, que poderia ser resolvido por outros, pelos fariseus, pelos sábios, que eram, realmente, as pessoas responsáveis por resolver disputas. Só que Jesus, ele, para mim, essa resposta dele, ele falou assim, não, eu tenho uma missão ainda maior do que essa. Muito maior. Que é a salvação, a redenção, promoveu o evangelho. Bom, e, acho interessante também, essa questão do, da ganância que Jesus está falando, porque, lá em Colossenses 3, 5, Paulo está falando, para que nós temos que mortificar tudo que é terreno em nós. A imoralidade sexual, ele fala uma lista de pecados, imoralidade sexual, a impureza, paixão, impura, o desejo maligno, a ganância, que é idolatria. Como que a ganância é idolatria? Toda vez que a gente vê a palavra idolatria na cabeça, a gente pensa, ídolo, estátua, vou adorar. Mas como que a ganância pode ser uma idolatria, uma forma de idolatria? Eu penso que tudo aquilo que a gente coloca a nossa confiança, que acha que vai levar a gente a uma salvação, isso, para mim, é uma forma de idolatria. Esse jovem, na parábola, na verdade, do rico tolo, ele colocou a confiança toda dele nas riquezas, e não naquele que havia dado as riquezas para ele. E fala assim também a questão da ganância, ele fala, quantas vezes o pronome eu, na primeira pessoa, repete-se na parábola? Ele diz... Ele disse, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou fazer isso, eu vou fazer eu, 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 eu. Quem que deu a colheita para ele? O senhor. Foi o senhor que deu. E a perspectiva dele estava totalmente errada, ele estava focado, o pedido dele, o desejo dele estava focado em algo terreno, momentâneo, totalmente longe do senhor. E por isso que o senhor realmente o chamou de tolo. Acho que o pastor de quem estava aqui hoje de manhã, o pastor David pregou, ele falou o seguinte, que ele foi considerado tolo porque ele realmente desobedeceu pela cobiça, tirou a confiança dele em Deus e colocou em riquezas. E o décimo mandamento diz para não cobiçarmos. Acho que é uma das formas melhores de explicar por que Jesus realmente foi contra esse desejo do tolo. E o que é interessante também, é difícil para a gente, como eu falei essa lista de pecados lá em Colossenses 3, 5, é difícil para a gente, é fácil para a gente reconhecer que erramos diante de Deus pela imoralidade sexual, pelo roubo, pelas mentiras, porque são coisas que fazem a gente ficar com vergonha, realmente. Não só diante de Deus, mas diante dos homens. Como se nós formos realmente honestos. Mas como, eu pergunto para vocês, como eu vou ter vergonha de ser ganancioso? Como eu vou me envergonhar de ser ganancioso? Oh, Deus me perdoa por querer mais. Eu posso falar essa oração, mas será que eu realmente estou triste por querer mais? Ou por pedir de forma errada? Eu creio que realmente o Senhor, ele se importa. Eu acho que essa parábola, eu creio que essa parábola, ela reflete o coração do ser humano. Nós somos insaciáveis. Nós somos, o nosso apetite não para, não tem freio. O que você consegue hoje, você quer mais amanhã, e mais, e mais, e mais. Não tem nada de mais. Jesus não está, nessa parábola, ele não está reprimindo a questão de ter posses, de ter coisas. Não. Ele está simplesmente reprimindo, ou reprovando, a atitude em relação às nossas riquezas, aos nossos bens. Está certo? E no final, no final da parábola, ele fala que temos que ser ricos diante de Deus, para com Deus. E o que isso significa, ser rico para com Deus? O povo de Israel, colocava sempre a fé, tinha essa questão de Deus falar com eles, de realmente, eles terem uma intimidade diferente com o Senhor, mas muitas das vezes que o Senhor falava com eles, em questão do maná, por exemplo, pega o maná só para o dia, não junte para o segundo dia. Eles iam lá, pegavam mais a quantidade, juntavam para o segundo dia. Eles continuavam desobedecendo ao Senhor. E não prestavam atenção no que Deus estava falando. Não estavam colocando confiança nas palavras de Deus. E antes da parábola, e logo após a parábola, Jesus diz para a gente, seus cabelos são contados. Você, Deus, se preocupa muito mais com você, se Ele se preocupa com as flores do campo, com os pássaros, quanto mais conosco, que somos imagem e semelhança. Ele diz duas vezes, antes da parábola e depois da parábola. Não se preocupe, não andais ansioso por coisa alguma. E um dos últimos pedidos que eu queria listar, vou cortar um pouquinho, é o pedido de Moisés. Porque aqui nessa canção, como nós cantamos, quero ver a tua glória, quero sentar a tua mesa, participar do teu banquete, Moisés, lá em Esa, dos 33, do 15 ao 23, ele fala simplesmente com Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Mais do que a própria vida, como nós cantamos também. Será que nós queremos isso? O Senhor, Ele se preocupa com a condição da nossa alma. Como é que está a condição da sua alma? Quais têm sido os seus pedidos? Ele deseja, Ele quer realmente atender os seus pedidos. Mas Ele está muito mais preocupado em ajustar a nossa alma com Ele, do que termos coisas nessa vida. Eu queria que a gente ficasse de pé, eu queria só pedir o pessoal da banda. Quando a gente começa a pedir muita coisa a Deus, é sempre bom a gente parar e voltar e pensar, realmente, quando eu cheguei a Ele, o que eu pedi, o que eu mais precisava. Eu cheguei diante dEle de mãos vazias, eu não tinha nada, eu só tinha, a única coisa que eu tinha era pecado. E mesmo assim Ele me recebeu. E hoje Ele me deu calça, me deu blusa, me deu tudo, me deu alegria, me deu coisas materiais realmente, me deu esses pedidos que eu falei, mas eu quero voltar, sabe? Porque a gente pode continuar, iPad 1, iPad 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão. Mas a presença dEle é muito mais importante. Então eu queria só pedir para a gente, vamos curvar a nossa cabeça, eu queria que você fizesse a sua oração. Faça o seu pedido mesmo para Deus, sabe? Se você tem pedido, o que seja. Mas fala para Deus, Deus, o que está sendo detectado nesse pedido? A palavra diz que na presença do Senhor, existe abundância de alegria. E de que me adiantaria ganhar no mundo todas as coisas, e perder a Tua presença? Eu queria que se você também, enquanto a banda toca a música, eu queria que se você sentir no seu coração, nós vamos passar também o momento dos dias e as ofertas, mas eu queria que se, que você realmente está se sentindo, você pode vir à frente e ofertar a Deus o seu coração, derramar diante do Senhor a sua vida. E se às vezes você saiu, às vezes, da estrada, pede Ele para te colocar de volta, para ajustar o seu coração, é importante que o Senhor nos corrija. Amém? Eu poderia pedir um milhão de coisas, Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, Se todos os pedidos que fiz, fossem atendidos por Ti, Uma coisa só peço, E é por ela que eu vivo, Nada se compara com Tua glória, Nada se compara com Tua glória, Nós declaramos Jesus, Nada se compara com Tua glória, Jesus, Nada se compara com Tua glória, Jesus, Eu poderia, Eu poderia pedir um milhão de coisas, Eu poderia ganhar toda a prata e todo o ouro, Se todos os pedidos que fiz, Fossem atendidos por Ti, Uma coisa só peço, E é por ela que eu vivo, E é por ela que eu vivo, Nada se compara com Tua glória, Jesus, Nada se compara com Tua glória, Jesus, Nada se compara com Tua glória, Nada se compara com Tua glória, Jesus, Por isso, Tudo o que eu quero, Tudo o que eu quero é beber de Tua glória, Tudo o que eu sei é comer de Tua presença, Meu maior desejo é estar em Tua mesa, Como eu te amo, Se me convidas aqui que eu quero estar, A mesa da presença jamais abandonar, Se este é o meu lugar, Se este é o meu lugar, É tudo o que eu tenho, Tudo o que eu quero é beber de Tua glória, Tudo o que eu sei é comer de Tua presença, Meu maior desejo é estar em Tua mesa, Como eu te amo, Se me convidas aqui que eu quero estar, A mesa da presença jamais abandonar, Se este é o meu lugar, Se este é o meu lugar, Tu és tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu tenho De Deus, És tudo o que eu tenho... De Deus, És tudo o que eu tenho... De Deus, Tu és tudo o que eu tenho, Deus Tudo o que eu quero é beber de Tua glória Tudo o que eu anseio é comer de Tua presença Meu maior desejo é estar em Tua mesa Como eu Te amo Se convidas aqui que eu quero estar A mesa da presença jamais abandonar Se este é o meu lugar, se este é o meu lugar É tudo o que eu tenho Nada se compara com Tua glória Por mais que eu procure, por mais que eu busque nada Nada se compara com Tua glória Jesus Nada se compara com Tua glória Jesus Nada se compara com Tua glória Jesus Nada se compara com Tua glória Nada se compara com Tua glória Vamos cantar Santo 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 Nesses últimos minutos vamos cantar juntos. Cadoce. Cadoce. Cá, cá, cá doce Cá, cá doce Cá, cá doce Santo, santo 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 Pode assentar Eu vou fazer rapidamente os avisos, vocês tem no boletim, todos os avisos O de homem para homem não vai ser na casa do Ulisses, vai ser na casa do Hélio e da Maria Regina Então se você quer ir e ainda não sabe onde é, você pode continuar ligando para esse telefone que tem aqui para informações Que é o telefone do Rômulo e ele vai passar o endereço, então ligar para mim também que eu passo o endereço para vocês, tá ok? Então amanhã, de homem para homem, vamos continuar com os 20 dias de oração até que seja a posse do Pastor Nassif 20 dias de oração pelo Ministério Brasileiro, Ministério Pastoral O Pastor Nassif vai estar com a gente no próximo domingo, então ele vai estar aqui com a gente, vai pregar E a posse dele vai ser só no dia 9, e por quê? Por causa do feriado do dia 3 Então nós marcamos a posse para o dia 9 Você tem convite, se você ainda não recebeu convite, para também dar para alguém que você queira Nós temos hoje em inglês também, você pode querer convidar alguém, algum americano, então tem inglês lá fora Lá também com o Hélio, com o Ramon na recepção, vocês podem encontrar bíblias em português e espanhol também No domingo que vem nós vamos ter inglês também, para vocês darem para as pessoas que vocês querem Que elas aceitem a Cristo como salvador, orem e entreguem as bíblias Nós temos também pulseirinhas, se vocês precisarem, mais pulseiras de salvação Lá para vocês também continuarem a semear o campo de Orlando Nós temos os outros avisos que vocês podem ver com mais detalhes O curso de inglês que começa no dia 4, inglês de graça, você pode também convidar pessoas A vigília de oração que vai ser no dia 7, que vai ser na casa do Ramon e da Patrícia E o culto de posse que nós já falamos Bom, nós queríamos chamar aqui à frente agora os aniversariantes dos últimos 3 meses Na realidade, por causa do verão, nós não fizemos esses 3 meses Então, quem aniversariou em junho, em julho e em agosto, por favor, venha à frente agora Eu sei que hoje é o aniversário da Patrícia, especificamente, especialmente é o aniversário da Patrícia Maria Inês, eu sei que foi essa semana Sarinha, cadê Sarinha? Angélica, quem mais fez aniversário? Lúcia, cadê? Lúcia também, né? Lúcia Podem vir à frente que nós vamos orar Pode vir, independente de estar aqui Nós vamos orar pelos aniversariantes, pode vir Quem aniversariou, venha aqui à frente nesses 3 meses Junho, julho e agosto Já estão todos aqui? Se aniversariou também? Pode vir Pode vir Pode vir E... É, sim Eu quero pedir que o Guilherme faça uma oração De agradecimento pela vida dessas pessoas tão preciosas para a gente Para Deus e tão preciosas para nós A gente olha para o rosto de cada um de vocês E a gente vê quanta bênção Deus derrama nas nossas vidas através de vocês Vocês são especiais Deus colocou vocês aqui nesse lugar Com o ministério, com o propósito Muito obrigada por serem vocês E por repartirem um pouco da vida de vocês com a gente Em nome do Senhor Jesus Pai, muito obrigado Senhor Pelo dom da vida Senhor Obrigado porque o Senhor concede aos teus servos Teus filhos, tuas filhas Mais um ano de vida Senhor Muito obrigado pela vida deles Obrigado pelos dons que o teu Espírito tem dado a cada um deles Deus, e nesse dia como a mensagem Como falamos aqui Que os pedidos deles Deus Sejam conhecidos do Senhor Que eles não venham andar ansiosos por coisa alguma Meu Deus, nós te agradecemos Bendizemos o teu nome Por cada vida que está aqui Que o Senhor venha tocar em cada um Deus, concedendo os pedidos do coração deles Em nome de Jesus Ministério, emprego, na família Que o Senhor realmente, Pai Continue os abençoando Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Eu quero pedir que vocês fiquem aqui ainda Nós temos uma estratégia hoje Para fazer um parabéns bem bonito e bem rápido hoje Então, antes de a gente encerrar Após o parabéns Que nós vamos ter ali fora Nós temos um bolo para a gente comemorar junto Família adora comer junto E comemorar junto E nós somos família do Senhor Então nós vamos, depois daqui Nós vamos direto para lá E vamos cantar os parabéns E comer o bolinho E depois, então, nós vamos voltar Quem é voluntário do Ministério de Crianças Nós vamos ter uma reunião logo após os parabéns Aqui com os voluntários E por que essa reunião? Nós estamos muito felizes A partir de domingo que vem Dia 2 de setembro Nós vamos começar uma nova forma de fazer Ministério de Crianças aqui As crianças vão chegar e já vão direto para a classe delas Então, pais, não tragam as crianças Chega um pouquinho mais cedo para deixá-las na classe lá Lá elas já vão ter o louvor para elas Vão ter as lições E nós vamos ter pessoas que estão vindo do Ministério da Igreja para cá Nós vamos ter pelo menos uma pessoa em cada sala Que elas vão ensinar E nós agora, como voluntários, vamos dar apoio a elas Então, nós queremos conversar com os voluntários E depois nós vamos conversar com vocês, pais Para falar todo o currículo, qual vai ser Mas a boa nova é essa A partir de domingo, já deixem seus filhos lá Antes de vir para cá E vocês vão poder adorar ao Senhor com tranquilidade Sabendo que seus filhos também estão adorando ao Senhor E estão lá cultuando a Deus Então, vamos todos Parabéns para o pessoal lá fora agora E depois todo mundo sai Aleluia Glória a Deus Só a bênção, apóstolo Que o amor de Deus e o Pai A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos nós E com todo o corpo de Cristo Em todas as nações De Israel A todos os confins da terra Em nome de Jesus, vão em paz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a Tua face mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua face mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Tudo o que eu quero é beber de Tua glória, tudo o que eu sei é comer de Tua presença. Meu maior desejo é estar em Tua mesa, como eu Te amo. Se me convidas em Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Se me convidas em Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Se me convidas em Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei, sem Ti não irei. Deus, é tudo o que eu tenho, Deus, é tudo o que eu tenho, Deus. Deus, Deus, Jesus. Jesus, tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu tenho. Tu és tudo o que eu tenho Tu és tudo o que eu tenho Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Não há outro Senhor, não há Não há outro Não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há Tu és tudo o que eu tenho Além de ti, não há É tatuado em meu peito Estampado o desejo De dizer que eu te amo De dizer que eu te quero É tatuado em meu peito Estampado o desejo De dizer que eu te amo De dizer que eu te quero É tatuado em meu peito Estampado o desejo De dizer que eu te amo De dizer que eu te quero É tatuado em meu peito Estampado o desejo De dizer que eu te amo De dizer que eu te quero Paixão Jesus Paixão por ti Paixão Jesus Paixão Jesus Paixão por ti Paixão Jesus Paixão por ti Jesus Paixão Jesus Tu és tudo o que eu tenho Além de ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, não há outro Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Eu tatuado em meu peito Estampado o desejo de dizer que eu te amo De dizer que eu te quero Eu tatuado em meu peito Estampado o desejo de dizer que eu te amo De dizer que eu te amo De dizer que eu te quero Paixão, Jesus Paixão de Jesus Paixão, Jesus Paixão de Jesus Paixão, Jesus Paixão de Jesus Paixão de Jesus Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti Não há, Tu és tudo o que eu tenho além de Ti